Bom dia família, hoje eu estou aqui com a Lorena, ela vai passar a consulta com o Torino, vai trazer os exames Ela está aqui aguardando, fala bom dia para a família Bom dia família, vem se for até hoje e amanhã acordou bem tarde Bem cedo, filho, bem cedo, não é tarde, é cedo, mas acordou bem cedo Márcio trouxe nós, ele trouxe aí, ele teve que deixar o carro um pouco longe Eu estou aqui aguardando, estava marcada para 9 horas, já é 9 e 7 Esperar um pouquinho, que é assim mesmo A consulta foi rapidinha, vou agora para a casa da mãe, que a Valentina está lá E vamos ficar lá hoje, para saudir ela na avó, né filha? É a segunda vez que ela anda de ônibus na vida dela É a segunda vez Fala oi Patia, Valentina Fala oi Gente, vocês viram como cresceu? Cresceu muito Olha aqui Né Lice? É princesa de tia É princesa Olha lá, Lu, quer não pegar o celular Ô tia, deixa eu fazer um carinho no seu Olha lá, faz um carinho na titia Faz um carinho Ai, Dedeli Só da família Só da família Bom dia, bom dia, bom dia Santa Paz de Deus a todos, tudo bem? Gente, estava distanciando o cabelo Já são dez horas da manhã Estou acordando tarde Lorena levantou cedo Ontem eu cheguei a tarde da casa da minha mãe Estava um frio, estava não Está um frio, gente Ó Quando está esse friozinho aqui Meu Deus do céu Que vontade que eu tenho de ficar na cama Até outras horas Você também é assim Mas, gente Às vezes não pode se deixar esse luxo, né? Tem tanta coisa para fazer Eu falo luxo, gente Porque Quando eu trabalhava Fora Imagina Era Três e meia da madrugada Eu estava pulando da cama Sabe? Quando eu trabalhava na empresa Para ir trabalhar Depois eu fui para a loja com o Márcio Aí era Nossa, estou olhando aqui Não estou achando a chave Era Era Saia de casa às sete e meia Oito horas, né? Às vezes era gostoso Que a gente passava na feira Mas nunca ficava até tarde na cama, né? Então agora que eu estou em casa Eu tenho esse privilégio Mas antes era só no final de semana E olha lá Porque a gente tinha tanta coisa para fazer Que no final de semana Tinha que pular cedo Do mesmo jeito Olha Antes que alguém mais pergunte Sobre o meu rosto, né? Eu entrei em contato com o médico E eu Ontem Eu parei de tomar medicação Então hoje Hoje é o segundo dia Que eu estou sem a medicação Que eu tomo Eu tomo isso aqui, gente Ó Porque Para saber Se é o efeito Do remédio De repente Pode ser que alguma coisa Que tenha no meu remédio Esteja causando isso Ó Aqui dá para mostrar Ó O que que tem Tá desfocado Deixa eu ver Aí Pera aí Deixa eu ver se foca Ah, gente Não dá, não Mas essa fórmula aqui Tem Duloxetina Deflazacote Aí eu tenho Vitamina D Nutriplitilina Aí os nomes difíceis Né Mas aí eu vou ver Né Fazer um teste Quem acordou Viu É, eu sou brava, gente O Márcio fez Umas comprinhas Ó Comprou coco Maçã Ó Bananinha Por que duas bananas Não entendi Ah, tá É que ele pegou Uma mais madurinha Que é essa E uma mais verdinha Mas essa banana Nossa, não é banana Pera aí Ah, esquece Comprou uma pera Ontem eu lavei a perinha Já para comer Foi ante a noite Uma pera tão bonitinha Por fora E estava toda podre Cheiro de café Tão gostoso, né Meu Deus do céu Ó Ai Essa aqui Tá que tá Tá ficando sem educação Mamãe corrige Mas não adianta Ih, veio tocar falda Ai, 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 ai Eu vou pegar Essa ninha Ó Você não tá grande, não? Tem que falar Coco Fala Coco É, tem que falar Coco Pra eu te laxar Flauda Fedida Olha que tá fedida Tá fedido? Olha que lindeza Eu vou puxar A Valentina, gente Ela tá com um ano e seis meses E ela precisa falar Xixi, cocô Pra mamãe tirar as fraldas dela Já lavei a louça Lavei as frutas Prendi aqui Meu cabelo Tô aqui sentadinha Nesse frio, gente Tô sentadinha Aqui, ó Com a cobertinha E olha o que que tem aqui, ó Um cookies De chocolate Um café Que a dona Valentina Ia pegar Você quer cookies? Toma, amor Tô Pera, filha Calma, calma Calma Eu amo comer coisa doce Com café Hum Principalmente Tipo bolo de chocolate Sabe? Eu acho que deixa o café mais amarguinho Hum Não vai falar aí que eu tô comendo o pacote inteiro não Gente, eu não comentei isso aqui não, viu? Máximo duas E o cafezinho ficou um pouquinho mais amargo Oi O que que foi, filha? Acho que foi na boca Que eu tô com a boca cheia Ô Ô, cabelhão Filha Não pode, filho Leio a bíblia Mas por incrível que pareça Eu não entendo nada Nada, nada Eu não consigo ter, assim, uma Interpretação, né? Daquilo que eu tô lendo, né? Porém, às vezes eu leio Um Um capítulo E eu fico pensando É como se viesse A história na minha cabeça Tem coisas que se encaixam Tem coisas que não Tem coisas que eu fico ali maquinando Aí com o tempo O Senhor me faz saber Eu penso Nossa, é isso, né? Eu gosto de ler, assim, tipo Salmos Cantares de Salomão Eclesiastes Eu tô lendo aqui, gente, ó Crônicas 8 Descendentes de Benjamin e de Saul Essa parte, assim, da bíblia Tá vendo? Fala bastante de nomes, né? Eu não vou mentir, não Me dá um pouco de preguiça Mas, né? Às vezes eu pulo Ah, tá aqui Começa a falar um monte de nome, né? A Noai, o 4 E a Rafa, o 5 Sabe? Essas coisas, assim Aí eu já pulo pro capítulo 9 Deus me conhece, né? Deus sabe como que eu Às vezes a pessoa fala Meu Deus Como assim pular? Ah, não sei Eu leio, assim, aquilo que Tudo da bíblia é bom Né? Traz benefício pra nossa vida Espiritualmente falando Tudo, tudo, tudo É Teve uma época que eu Comecei de Gênesis Junto com o Março Falei, ai, vamos começar a bíblia inteira Eu quero ler inteiro Aí comecei, né? Gênesis Aí vai Chegou no capítulo 15 Uma comparação Eu já, quando eu vi Já, ai, vamos passar alguns Né? E é assim Vou lendo salteado Estou aqui falando Não, Valentina Que isso Quebra tudo Nossa, gente Comeu tudo Olha aqui pra mãe Ô Ô coisa linda Ai, gente Não é linda Ô, pinxeta Olha o beijão Mostra o beijão De suculat Tá parecendo um menininho Com esse cabelo pra cima Olha lá Olha lá pra família Gente Dá pra acreditar Que era meu bebezinho Olha o tamanho Né, filho? O que você gosta? Fala pra eles Quem que é mais bravo? O papai ou a mamãe? Mamãe Quem que brinca mais? O papai ou a mamãe? Papai Quem que come mais? O papai ou a mamãe? Mamãe Agora, agora Vamos lá Quem que ora mais? O papai Ou a mamãe? Mamãe Mentira É o papai Mamãe Alô Não, não Então conta pra eles O que que você gosta de comer? Eu gosto de comer É Pizza Uau Pizza eu também gosto de comer Mas pizza também É que ele é como o dia inteiro Isso O dia inteiro Meu Deus E o que que você gosta? Você prefere o que? Suco ou café? Suco A mamãe prefere o que? Suco ou café? Suco A mamãe? Parou Ah Parou, parou Ah, tá mentindo Tá mentindo Gotei Peidou Ai, pedida Eca, credo Depois que a gente vira mãe Mãe, a gente nunca mais sabe o que que é Sentar no sofá e ficar sozinha no livro, sabe? As cria quer ficar tudo do lado E quando tá longe, a gente que chama A outra tá ali, ó Olha o tamanho do beijo Grandão Olha, igual o meu Devia muito tamanho grandão É Ela tem uma pintinha Deixa eu mostrar a pintinha, minha filha Vem cá Ó, ela tem uma pinta Aqui, ó Desse lado, ó Mostra aqui Ó, dá pra ver? Uma pinta É que tá sumindo É bem pequenininho É que tá sumindo Não tá sumindo A cara do pai, né? Todo mundo que olha pra Lorena E fala assim Gente, é a cara do pai Vou aproveitar, gente Vou fazer um doce de leite De corte Tá? Eu vi essa receita num canal Tá? Peguei emprestada essa receita E eu vou fazer Eu já fiz uma vez Era muito gostoso Vou fazer de novo E vocês acompanhem aí Vão precisar de uma lata de leite condensado Aí você escolhe a marca Que você tiver aí na sua casa Tá? Eu vou usar também A mesma medida de açúcar Gente, é simples Agora não tem erro, né? Enquanto o fogo tá desligado A gente vai mexer Tá? Só pra dar uma misturadinha Aqui no leite condensado com açúcar Ah, gente Pera aí que eu tô esquecendo A gente vai precisar também De duas colheres de manteiga Tá? Duas colheres bem cheias Agora deixa o fogo baixinho E agora é só mexer Tá bom? Fica pronta aí Mais ou menos Uns 25 minutos, tá? Tem que mexer bem Pra não grudar no fundo, gente Até levantar a borbolha Ele tem que ficar Do jeitinho assim De uma... Como se você estivesse fazendo Um brigadeiro Sabe? Quando estiver Desgrudando do fundo da panela Aí já tá no ponto certo Ó, já tá ficando Molheirinho Ó, tá pronto Nosso doce Vou colocar aqui Num papel manteiga Tá? Vou esparramar ele Cuidado pra não se queimar Feito isso Vou deixar esfriar Ó, já tá pronto Agora é só Tirar Do papel manteiga Vou dar uma grudadinha aqui Ó, ficou um papelzinho Vou tirar aqui, ó Gente, esse doce Fica muito gostoso Agora eu vou cortar aqui, ó Vou cortar em quadradinho Aí você corta do jeito Que você gostar Fica um doce Bem maciozinho, gente Ó E rende bastante Faz aí E me marca Doce de leite da Su Tá bom? Pra me ajudar Ok? Combinado? E faz aí Pra suas crianças Porque rende bastante É muito gostoso Um docinho Pro final de semana Meu Deus Não tô acreditando nisso, gente Olha o que a Valentina fez Ai, meu Deus Vontade de chorar Isso Não pode, filha Fazer arte Não pode Tá eu aqui agora, gente Ó Lavando Tapete de novo Já Deu uma esfregadinha Vida de mãe É assim mesmo Se é um teste Que eu tô passando Acho que vai ser aprovado Gente, eu vou ficar por aqui Tempinho tá gostoso Né? Não tá aquele vento gelado Não tem sol Mas também não tem aquele vento gelado Né? Vou puxar aqui A água Dá um banho Na Doninha Tá vendo? Ó a alegria da boneca É assim, gente Deus abençoe Não esquece de deixar o likezão do amor E até o próximo vídeo Se Deus quiser Ok? Tá vendo?